Bom, boa noite a todos. Então, hoje falaremos rapidamente sobre o nosso curso de Freud e o Trágico. Bem-vindos aos que estão aqui presentes hoje nesta linda noite de quarta-feira. Falaremos um pouco sobre Freud e o Trágico analisando um pouco a relação da psicanálise com as tragédias, principalmente duas tragédias clássicas. A tragédia de Édipo Rei e a tragédia que será vista no primeiro encontro, a tragédia de Antígona. Gostaria muito de vê-la no segundo encontro. Depois falaremos um pouquinho sobre... Falaremos um pulo no tempo e falaremos de como é que a tragédia volta com o ar moderno, que é bem diferente do ar que havia nos gregos. Ela volta com muita força no século XIX, principalmente com dramaturgos europeus. mas um deles eu gostaria de botar um pouco mais de tinta aqui, que é o Augusto Strindberg, devido a características da sua obra naturalista. E depois, finalmente, veremos a obra do celebrado Eugênio O'Neill, Electra e Lutada. E chegaremos no Brasil com o nosso querido e saudoso Nelson Rodrigues e seu vestido de noiva. Hoje nós faremos uma aula inicial na qual eu gostaria de trazer um pouquinho uma obra do Freud, que apesar de não ser teatro, contém muitos elementos importantes de dramaturgia. é uma obra considerada inicial, pontapé da psicanálise, propriamente dita, que é chamada O Estudo sobre a Histeria. Essa obra não é uma peça de teatro, porque o Freud, lá nas conversas que ele tinha com o Arthur Schnitzler, que era também médico e também trabalha com hipnose, ele dizia, olha, o que você faz é muito bom, você faz excelente literatura, mas você não faz ciência. E eu faço ciência, disse o Freud. E com muito orgulho, porque ele queria ser reconhecido como um cientista. E lá, pelas contas, o Freud foi, de fato, buscando um jeito de falar da ciência muito diferente da época. Nós estamos aqui falando de como a ciência tinha, de fato, tomado o grande solavanco ao final do século XIX, em vários níveis diferentes. A ciência não esperava que chegaria o ponto decisivo, que é o estudo do neurônio, que foi descoberto pelo Alfonso Carral, que é um neurocientista que descobriu o neurônio, ele conseguiu ter uma imagem clara do neurônio na Espanha, e isso lhe rendeu o prêmio Nobel. Você tem a descoberta da divisão do átomo em camadas, não somente camadas, mas pequenas porções do átomo, chamadas elétrons, prótons e nêutrons. E isso foi devido a Marie Kvy e ao Thompson, que fizeram estudos sobre a composição do átomo, estudos de calorimetria, e isso tornou disponível a ciência ser ultrapassada, em vários níveis ultrapassada. A ciência antiga ultrapassada e a nova ciência ultrapassando a própria matéria. Foi com o raio-x. Então, isso deu uma visibilidade que encerrou aquele período que tinha no século XIX para um novo período. E a arte também estava começando a entrar em um período de renovação ao final do século XIX. Que período, que renovação era essa que estava sendo vista ao final do século XIX? Primeiro, uma renovação técnica. A técnica dos artistas, principalmente pintores, também foi ficando muito mais desenvolvida também. Eles trazem elementos que a gente chamaria hoje de naturalismo, que é um hiperrealismo, um realismo muito nítido. Você tinha ali partes de vísceras humanas quase como se fossem as próprias vísceras. Elas eram desenhadas, eram pintadas. Isso refletiu profundamente a literatura do século XIX, também com uma ideia de um naturalismo. Quer dizer, existia algo que tornava a realidade mais realidade. Então, isso tudo está muito dentro da perspectiva do século XIX, de um modo geral. O que é o mais real da realidade? Alguns vão dizer, e nós vamos encontrar esse termo em muitos autores, são grandes charlatãs, tentando dizer coisas que eles viram num lapso temporal da cabeça deles e que teriam instaurado, reinstaurado uma realidade invisível, que só eles estavam vendo, ou que muitos viam, mas não tinha como ser padronizada. Mas, enfim, esses primeiros relatos que você tem ali no século XIX começam, de repente, a trazer dúvidas sobre, de fato, como nós estamos entendendo a realidade e como essa realidade tem, assim como o átomo, camadas, camadas diferentes e camadas que estão lá e nós não percebemos que estão lá. Então, o Freud, ao estudar a histeria, que é uma doença acerca de paralisia que as mulheres tinham, e essas paralisia, elas tinham uma espécie de... Elas tinham um tempo que elas apareciam, depois desapareciam, o estudo da histeria era até então visto como uma mentira, um angústio. Essas mulheres não têm dor, de fato, e esses sintomas são fabricados, são inventados. E, de repente, começam a ser pessoas, começam a estudar esse fenômeno. Mas o que é isso? O que é a histeria mesmo? Tentando entender que ela era uma produção da cabeça das pessoas. Elas sentiam uma dor psíquica. Essa dor psíquica, esse sofrimento muito profundo, muito agudo, não podia ser externalizado devido a uma repressão que a sociedade tinha muito forte na época. Então, elas jogavam no corpo delas aquilo ali. E saía de uma forma como um desejo interrompido. Essa ideia de um desejo interrompido, que a gente tem em muitos momentos da nossa vida. Um sentimento que a gente não pode ter dentro da gente, por exemplo. Uma memória que a gente entendeu de um jeito para não ter que sofrer de outro jeito. Isso começa a chamar muita atenção ao final do século XIX de muitos pesquisadores, muitos cientistas. Prode é um desses aí. Ele não era o único, claro, nós temos outros também que estavam pesquisando isso. Martin Chacot, em Paris, nós temos o... Agora me falo a memória, perdão, um pesquisador também na França, o Hippolyte Berheim, que era em Nancy. E ele encontra o Freud em um outro pesquisador, que é o Breuer, que também está pesquisando. A histeria. Eu não vou me adentrar muito, eu vou deixar para os próximos encontros o que, de fato, eles estavam pesquisando mais detidamente, mas eles começam a escrever juntos sobre meninas jovens de 17, 18 anos que possuíam essas paralisias que tinham uma duração curta de tempo, mas retornavam a essas paralisias que eles chamavam de histeria. O termo correto é histeria conversiva, né? Um membro fica paralisado, mas isso também, às vezes, causava um desequilíbrio mental grave na pessoa. A pessoa, às vezes, via um vulto, via uma voz e não era uma esquizofrênica, não era psicótica. Por que ela não era uma esquizofrênica, uma psicótica? Porque depois ela voltava a ver a realidade do jeito que é a realidade mesmo. Então, não era uma coisa que se instaurava no tempo, na vida da pessoa por muito tempo. E eles começam a escutar essas histórias dessas pessoas. Uma delas muito importante foi a Ana O, uma paciente do do Breuer, que o Freud não viu, não a viu, mas o Freud ficou muito inquieto e ficou insistindo para o Breuer. Não, mas nós temos de escrever o caso dela. Nós precisamos nos deter sobre esse caso. A gente tem que escrever juntos. Porque eu estou... E nesse meio tempo, que foi entre 1893 e 1895, o Freud já tinha várias experiências com histerias também, com pessoas, com mulheres histéricas, e ele queria muito relatá-las também. Ele queria muito dizer, olha, nós conseguimos ter um fenômeno diferente, mas nós estamos escutando as histórias delas. E estamos escutando as histórias delas e estamos vendo uma situação trágica, terrível. Estamos vendo até aquele momento ali de 1895, situações de abuso, situações de uma violência atroz, situações de incesto, de pessoas da família cometendo violências com aquelas pessoas ali. Eu digo até 1895, e depois o Freud muda essa ideia, com essa cartinha que a Evely trouxe, a carta 71. Nós falamos só lá da carta 71, no primeiro encontro. Mas, até então, o Freud estava realmente conseguindo fazer algo que era inédito na época. Essas pessoas, essas mulheres, elas estão sofrendo. E tem um caso clínico que é um dos casos clínicos que agora eu não estou com o livro aqui, o Estudo de Subesteria, que é uma menina que estava nas férias do Freud, nos Alpes da Suíça, e ela chega para ele e pergunta, você é médico? aí ele diz, eu sou médico, sim. Eu preciso falar para o senhor que meu tio abusou de mim e que eu simplesmente não me sinto bem, simplesmente eu estou com dor. E ela foi descrevendo essa situação do abuso que esse tio cometeu nela. E o Freud ele vai se entregando para esse relato e vendo como aquela menina não tinha nem mais esperança de voltar a ter uma infância. Então o Freud está captando aí uma coisa muito forte e é isso que faz um pouco a psicanálise ser passível de dúvidas sobre ela. A psicanálise não é? porque era muito difícil assim como ainda é hoje nós escutarmos uma história de violência. Muito difícil, né? A gente tem muita dificuldade de escutar. Às vezes quando a gente escuta e não está preparado a gente até fica mal. A gente realmente fica ainda triste com isso. E o caso dessa menina que eu acho que era Miss depois eu lembrar do nome dela realmente deixa o Freud muito perplexo, né? Porque ela não falou muito tempo com ele falou pouco tempo, né? Mas ele a forma que o Freud escreve esse relato mostrou uma intensidade e uma força que nós podemos chamar de trágico. E aí o que eu gostaria de trazer aqui já para nós ficarmos na cabeça com essa ideia aqui sobre o que é o trágico? O trágico é uma situação que pelo lado estético da tragédia lá na Grécia ela era para ser uma situação que todo mundo estava sendo envolvido sem possibilidade de escolha trágico na sua profundidade ele é uma situação que nós não temos como escolher nós somos simplesmente para os gregos são os deuses que escolhem são as moiras falaremos um pouquinho delas na peça do Sófocles, né? Mas são as moiras são 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 os destinos que chegam a nós e que para os gregos o ser humano ele é um joguete disso ele não tem escapatória disso e agora de uma forma muito perplexa o Freud ele está dizendo não nós temos como sair disso nós temos uma um jeito não de retroceder no tempo e mudar a tragédia é óbvio uma vez que aconteceu isso é um ato trágico um ato que nós não temos como mudá-lo ele continua não sendo possível de mudança é fato mas nós podemos trazer elementos daquele ato trágico que não acreditávamos que fossem possíveis de serem olhados observados né que é um pouco que o Freud fez com essas histéricas que ele tratou né é o que que ele fez com elas ele dizia é possível né falarmos sobre isso né então depois de um de um momento daqueles de paralisia né ele ele contava para as para as meninas essas o que que tinha acontecido e elas entravam né num outro surto elas começavam a chorar muito copiosamente ou tinham desmaios né e isso né foi a primeira tentativa deles tentarem se comunicar com a histeria com a doença mesmo né isso começou a dar problema né então o Freud começou a mudar também o jeito dele tratar veio uma uma histérica famosa M Fon N é lembrei do nome dessa que estava na montanha a Miss Lucy Miss Lucy isso e essa histérica outra que eu falaria aqui que ele atendeu essa paciente que ele atendeu ela não queria que o Freud tocasse nela né ele tocava e pedia para que a pessoa falasse o que viesse na cabeça dela né porque ele já não estava mais querendo trabalhar com hipnose ele achava difícil a hipnose e de fato hipnose é uma coisa difícil de fazer porque você tem que a pessoa tem que estar muito sugestiva a hipnose então ele estava tentando fazer uma mudança ele tocava na testa da pessoa e pedia falha e ela não gostava ela tirava a mão dele não não me toque né tem até uma frase famosa na bíblia né Noli Metangeli não toque em mim né que a que a Maria Madalena que diz Noli Metangeli e não me toque só me escute então essa frasezinha e ela dizia várias vezes isso né não me toca não me interrompe né deixa eu falar aquilo ali e ele repete essa frasezinha no relato escrito né ele repete essa frasezinha e aquilo ali vai ficando no ar que é por ali que o padre vai ter que começar a entrar não vai ser mais tocando vai ser mais hipnotizando né ele vai ter que mudar o jeito dele trabalhar isso é desconfortável né pessoal a gente sabe quem trabalha sabe quando mudam muda equipe de trabalho né vem alguém ali diferente que vai mudar o ritmo né fica difícil de fazer então a situação trágica né coloca o Freud também numa tragédia pessoal opa vou ter que mudar meu jeito de trabalhar vou ter que mudar eu vou ter que pesquisar coisas que eu não estou acostumado a pesquisar eu vou ter que porque ele é um cientista de gabinete cientista que gostava de laboratório né e ele começa a ver que a sociedade que ele está vivendo no mundo dele nunca vai ler as pesquisas dele então ele começa a querer se comunicar como um escritor como um escritor de tragédias pessoais né tragédias que dizem respeito a grandes violências é claro certeza mas também a a uma criatividade imensa que essas meninas tinham que foi o que chamou atenção do Freud no relato Ana O é uma mulher extremamente criativa né tão criativa e tão cheia de vida que é digno de nota teria se apaixonado pelo próprio Brody e isso assustou o Brody porque o Brody né não atendê-la mais porque ele era casado mas antes disso né a Ana O ela tinha uma criatividade tão grande nela que ela funda o o serviço social a faculdade de serviço social é ela que funda no mundo pela primeira vez não existia né então depois se foi ver que é ela é um caso interessante né que foi tão forte situação de tensionamento da construção que eles estavam tendo ali que o próprio próprio Brody que era amigo do Freud abandona esses estudos de psicanagem de psicologia que eles estavam fazendo ali abandona ele desaparece e ela também os sintomas dela deixam de existir também acabam né passa a ter ali uma ideia muito importante pra nós que é o que se vai fazer com a tragédia né o que que fica da tragédia qual é o resultado da tragédia nós vamos ver aqui que muitas dessas tragédias principalmente as antigas né o resultado era muito um aprendizado muito liso muito rápido muito objetivo não chamar assim eu não diria liso mas muito objetivo né olha é há sinais que as coisas não vão bem né se eu olhasse se olharmos pra outras tragédias no percurso do tempo né por exemplo Fedra do Racine é Hamlet Shakespeare né nós veríamos também pequenos pródromos pequenos sinais de que as coisas não vão bem então o Freud ele acaba se dando conta puxa há sinais de que as coisas não vão bem há muitos sinais de que as coisas não vão bem né há sinais às vezes que a gente tem que esperar um pouquinho pra poder juntar com outros sinais e poder trazer aquilo ali como resultado é do que está acontecendo né que está de fato acontecendo e vejam como como as tragédias são um pouco assim né são sinais de que tem alguma coisa acontecendo nós não estamos entendendo bem porque que está acontecendo mas se revela no final o problema que de fato estamos enfrentando que na visão dos gregos sempre foi uma visão insolúvel né quer dizer sem possibilidade de restituição de um bem né e que na modernidade começa a se pensar um pouco mais sobre o que que é essa restituição desse bem né que veremos que as tragédias modernas concordam com isso né elas acabam concordando não esse bem mesmo é medílico ele não se restitui não pela via da tragédia pelo menos né porque a tragédia vai mostrar ações de homens grandes que fazem coisas pequenas nós falaremos bastante aqui na semana que vem ações de homens grandes que acabam fazendo coisas pequenas baixas isso porque estão tentando fazer coisas grandes mas tem algo nesses homens nessas pessoas esses personagens que tem uma vilania tem uma vileza tem uma falha trágica né tem um ponto que os torna pessoas baixas pessoas que não conseguem vamos chamar assim que a régua a régua é muito alta né as pretensões são muito altas pretensões de poder inergotável finito né e que quando vão de fato as vias de fato não conseguem fazer lá são reduzidas a crianças os erros são erros baixos e infantis né isso também é interessante né porque certos mitos também na história da humanidade nos transformam em crianças né com a mesma dificuldade de entender uma situação porque nós não temos a capacidade de entender somos crianças né e com uma certa busca infantil como se nós conseguiríamos conseguíssemos realmente responder aos grandes problemas da humanidade nós falamos do que somos e de onde viemos né principalmente o que somos é a indagação das tragédias né e aí eu gostaria que nós falássemos muito mais na semana vingora sobre este aspecto específico sobre o que somos dentro das tragédias acredito que era isso temos um tempinho para perguntas se alguém quiser fazer alguma pergunta se quiser abrir o microfone pode usar o chat quem não quiser abrir o microfone Oi Carolina Boa tarde eu queria perguntar na realidade se poderia dizer alguma coisa com relação também a tragicomédia e quando as histéricas de Freud falavam talvez até de um de um abuso de um viola estupro uma coisa assim e que na realidade ficava mais a um nível do fantasma e que realmente não tinha ocorrido e como a tragicomédia entra dentro desse estudo que vamos fazer sobre as tragédias muito bom uma boa pergunta a tragicomédia ela é muito interessante porque ela ela acaba mostrando que dentro dentro dessa tentativa de fazer coisas grandes que a pessoa acaba fazendo coisas pequenas coisas nem tão nem tão grandes assim você 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 gera nela nessa questão um riso essa questão do do riso você gera nela um riso você gera o riso o que que o riso era o riso era um do era visto por toda a tradição como uma espécie de melhoramento da humanidade o riso os gregos já tinham essa noção então você vai lá em As Tebanas e você vê que você tem uma inversão de papéis ali as mulheres tomando decisões no lugar dos homens que estão na guerra então essa inversão de papéis ela traz riso quer dizer é aquilo que a gente chama hoje de ironia nem toda ironia é engraçada mas muitas situações irônicas são engraçadas as tragédias também possuem ironia né como pode um homem grande fazer coisas pequenas né essa é uma ironia né profunda nós temos dificuldade de rir dessa ironia porque na forma da tragédia diferentemente da comédia é há outros elementos ali que nós não vamos conseguir achar graça nenhuma justamente elementos de vilania de maldade né então você está aqui uma delas e foi muito boa a sua pergunta Carolina né que é arrogância do personagem édico né arrogância de édico não tem como achar engraçado então a forma na qual a tragédia escolhe né ela não 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 traz graça não traz graça né ainda que você tenha ali uma forte forte uso de ironia né você tinha feito uma outra pergunta junto era sobre você fez duas perguntas fazer as outras tragédias é isso no curso quando eu falei no início das das histéricas de Freud que talvez fantasmavam também uma isso fantasma fantasma já aparece na carta 71 né nós já temos ali o princípio e a Evelyn trouxe de forma trouxe muito bem né e na carta 71 Freud que é de 1897 portanto é posterior ao estudo da histeria o Freud ele vai nos apresentar uma ideia de fantasma quer dizer de imaginação né quer dizer não foi tudo tão vivido assim aliás isso depois vai ser uma questão de discussão nada foi vivido exatamente daquele jeito nada né e aí nós temos um outro universo pra explorar que é o universo das coisas que são imaginadas como se fossem vividas então dentro de mim né eu não não prestei atenção que tinha acontecido né e aí nós temos um grande personagem que é o Édipo eu não sabia dos crimes que cometi né não sabia dos crimes que cometi né ele vai se sentir perplexo com isso né muito perplexo a Renata fez uma pergunta podemos considerar desafiador falarmos sobre tragédia em tempos de imposição da felicidade como forma de camuflar a dor obrigado que linda pergunta né linda essa pergunta eu acho que sim e eu vou mais além Renata não só da tragédia mas de todas as tentativas do espírito clássico né ainda que a felicidade a alegria o daimon seja algo muito importante o espírito grego né eles já viam com estranheza certos processos de automatização de decisões lá na Grécia né essa estranheza institucional lá que os gregos estavam sentindo ela está presente na tragédia né profundamente você você começa a tirar do lugar certas figuras né ali no caso figuras clássicas portanto figuras importantes né você começa a ver que essas figuras elas são onipotentes elas tentam ser oniscientes e toda vez que você tiver um projeto de onipotência onisciência desconfia porque esse projeto provavelmente ele vai ele vai a bancarrota ele não vai conseguir chegar até o seu fim ele tornar-se que há uma ideologia né as ideologias no melhor sentido do Eric Feguin né são grandes religiões políticas né elas se vestem como religiões mas são puramente imanentes apenas falam de questões meramente do nosso tempo do nosso corpo né é e isso também veremos um pouquinho na próxima aula vou examinar um pouco mais essa questão do que que sai do nosso corpo que é importante que saia né e o que que vai ficar no lugar do que sai do nosso corpo também é importante que entre né por quê porque a mente humana ela é um pouco assim ela é um pouco e o Freud tá observando esse processo né coisas que entram e coisas que saem como é que elas elas se estabelecem dentro da gente né elas não vão se estabelecer é puramente né elas vão ser constituídas e se podem ser constituídas também podem ser reconstituídas também né porque dentro de nós nós vamos sentir o que que tá acontecendo eu quero muito que venha a aula que vem pra gente poder falar melhor desse processo aí que já tá sendo identificado no começo da 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 psicanálise e o próprio Aristóteles já identifica esse processo também né acho que a Ana tem uma pergunta Ana Laura Boa noite Boa noite Então sobre isso que você tava falando o fantasma ele pode ser considerado um sintoma após um um evento traumático por exemplo porque o meu filho ele tem nove anos ele passou por uma espécie pós-traumático muito forte depois de uma situação e ele passou a ouvir vozes vevutos ele não ficava sozinho em nenhum lugar em nenhum momento e foi um sofrimento real assim a gente vê que não era invenção e ele fez terapia ele tá melhor graças a Deus mas então pode ser considerado um sintoma no caso dessas mulheres histéricas quando ocorria essa questão do fantasma sim sim a beira verdade e é isso que não é só uma invenção pra acrescentar a dor isso 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 é isso que é a grande questão que vai ser um dos grandes um dos maiores debates da psicanálise com a realidade olha você vai ter casos que assim como aconteceu com o seu filho foi real né teve uma um toque ali teve uma coisa que foi traumática trauma é ferida em grego né teve uma coisa que foi ferida mesmo né vai demorar muito tempo pra cicatrizar talvez talvez deixe uma marca indelével inapagável né mas existe também a sutileza talvez o que o Freud estivesse aos pouquinhos querendo entender era a sutileza de certas marcas né certas relações que acabavam indo para a fantasia porque nós veremos que um pouco o Freud ele ele queria muito comunicar a teoria dele muito era uma coisa muito forte no Freud eu quero deixá-la simples eu quero transformar tudo isso aqui tragédia grega violência das pessoas a histeria que era complicadíssima ele queria tentar simplificar e nessa simplificação né acabou ficando algumas coisas difíceis dele mesmo poder repensar na teoria dele né como esta né uma uma violência verdadeira né não tem não é não pode ser vista do mesmo jeito que uma violência fabulada ou fantasiada elas tem origens diferentes portanto resultados diferentes né e isso demora isso Freud tem muitas questões né se ele de fato é consideraria retomar a teoria dele de violências verdadeiras né de traumas verdadeiras né porque ele acabou indo muito para essa ideia da fantasia a fantasia de uma coisa que pode não ter acontecido depois eu gostaria de falar um pouquinho de percepções que se tem também diante das peças das tragédias né percepções que as próprias tragédias colocam como um problema para nós lermos essas tragédias observarmos elas sentirmos uma delas esbarra exatamente nisso será que era uma interdição verdadeira ou foi apenas uma uma convenção é para que desta convenção é as pessoas se sentissem é encontrassem um modo expiatório para os seus problemas né quer dizer se as convenções criadas né não são justamente isso né regras para um determinado fim muito objetivo muito prático né e que a tragédia seria justamente uma espécie de calvário e martírio para tentar nos mostrar que não não é não é não é para ser fácil né não é para ser simplificado esse processo não é racionalmente simples como grande parte da humanidade gostaria que fosse não o processo ele leva tempo esse processo ele leva ele vem de questões transgeracionais de família nós veremos que as tragédias envolvem família por algum motivo né queremos quero falar um pouco sobre isso durante todo esse curso aqui e por que que envolvem família por que que envolvem reis por que que envolvem figuras é figuras entre aspas de poder né e ao fim ao fim e ao cabo o que que elas ainda falam dentro de nós porque são são coisas que criamos de forma mitológica então estamos o tempo todo nelas né nós somos parte do mito nós fazemos o mito ficar vivo então as tragédias nós lemos elas leremos Nassau Rodrigues né e leremos Nassau Rodrigues é vivendo relações que o Nassau Rodrigues viveu ah mas são fantasias será né perguntarei algum rei fez o que Édipo fez né será será que foi será que aquilo não teria acontecido ou será que não era desejo que aquilo pudesse acontecer né discussões que eu gostaria que nós né nos próximos capítulos pudéssemos desenvolver um pouquinho Obrigada Estevam obrigada a quem passou aqui vou passar as datas do curso mas antes eu quero também mostrar a família que está aqui em cima que é um quadro do Paula Rego é achei curioso quando você falou família é o curso começa na semana que vem na quarta-feira que vem dia 28 amanhã vocês devem receber um e-mail com as datas tudo explicadinho e um desconto especial para quem passou por aqui Obrigada Estevam mais uma vez Obrigada pessoal Obrigada pelas perguntas Muito boas perguntas sempre são bem-vindas é bom perguntar pessoal muito bom a curiosidade tá bem Obrigada Ana obrigada Carolina obrigada a todo mundo que passou aqui quem quiser escrever pra gente não fez pergunta que quiser mandar fique à vontade também obrigada até mais boa noite boa noite Obrigada